Multikids apresenta MyStyle Ateliê de Costura. Você que gosta de moda pode criar seu próprio estilo. É só escolher o tecido, seguir o molde e costurar de verdade. Dá pra fazer vestidos, saias e até porta acessórios. Não é incrível? Depois, pode desfilar com as amigas e brincar de top model. MyStyle Ateliê de Costura. Você cria sua própria moda com a Multikids. Multikids! Multikids!